Música Com um investimento de 28 milhões de reais, o Centro Integrado de Desenvolvimento Educacional no Jardim Sila de Lúcio Bauabe foi inaugurado. O CID é um complexo de educação, esporte e cultura. A secretária de Educação, Dautira Piragno e Tumolo, ressalta a importância dessa conquista. É um momento histórico de conquista. Entregar o CID é realizar um sonho. Um sonho de 17 mil metros quadrados. Um equipamento de invejável infraestrutura que, por certo, atenderá às reais necessidades de nossas crianças. Como disse, me precedendo, o nosso cerimonial, são solários, lactários, salas de atividades, salas de aulas, salas de informática, o ginásio esportivo, a piscina semiolímpica e ainda este auditório, cujo nome é Terezinha Gomes, a nossa amiga Terezinha Gomes, que nos acolhe neste dia, nesta manhã. São quatro equipamentos públicos em um só lugar. A CMEI professora Ivanice Sudaya de Almeida Prado possui 16 salas. São 180 vagas em período integral. A creche oferece outras 130 vagas. Já a EMF professora Isa Rosa Meirelles Nami conta com 110 salas. São 700 vagas. As aulas no CID já começaram. O local tem ainda o anfiteatro professora Maria Terezinha Gomes, com capacidade para 209 pessoas. E o ginásio de esportes Paulo Roberto da Silva, com quadra, arquibancadas, piscina e vestiários. Quero dizer da minha alegria em poder estar hoje aqui entregando para as crianças o Sílaba UAB. Para crianças, em sua maioria, carentes, uma estrutura escolar melhor do que a infraestrutura escolar de muitos colégios particulares do Brasil inteiro. E eu fico muito feliz e honrado em saber que nós estamos proporcionando para vocês, crianças, e para os filhos de vocês, pais, uma educação e uma escola da mesma qualidade da escola que eu gostaria que a minha filha e o meu filho estudassem. Isso é de vocês. Isso é uma conquista de vocês. Nós também terminamos, nos últimos anos, a escola do Pires, aqui em cima, a poucos metros daqui. Uma escola que estava desde 2008, com a obra parada, abandonada, nós terminamos e já está tendo aula. Nós estamos terminando o ginásio escolar do Novo Horizonte e vamos inaugurar nas próximas semanas, a poucos metros daqui também. Tem três creches em construção que nós estamos terminando para entregar. Conseguimos trocar o mobiliário de todas as escolas do município, colocando carteiras novas, móveis escolares novos, mesas de refeitório novas. E também ampliamos para 18 escolas o contraturno escolar, através das oficinas interdisciplinares do Projeto Mais Educação. O CID leva o nome de prefeito Valdemar Bauabi, citado pela presidente da Câmara Municipal, vereadora Cléo Furquim, no discurso durante a inauguração. Povo do meu coração, com certeza seria esse hoje a fala do homenageado que dá o nome a este maravilhoso complexo que aqui está sendo inaugurado hoje. Realmente é uma grande emoção ver não só as pessoas da família do grande Valdemar Bauabi, mas também pessoas do lugar que era onde ele gostava de estar. O Sila Bauabi, o povo, entregar essa obra hoje, inaugurando essa obra hoje, nós dizemos que realmente hoje é o dia da inauguração, porque não se faz homenagem pela metade. Valdemar Bauabi merece essa homenagem e a entrega deste complexo, como está sendo feito hoje, por inteiro, com todas as suas instalações, com todos os seus recursos, para se tornar um equipamento público que vai atender a essas mil crianças do Sila Bauabi e também dos bairros adjacentes, como disse a querida Dau. A vocês todos, principalmente aos gestores, aos professores e a todas as pessoas que irão trabalhar, que sejam abençoadas por Deus, porque o trabalho aqui será pelo futuro, pelo futuro das nossas crianças e pelo futuro dessa Jaú, que nós tanto queremos, com qualidade não só na educação, mas em todas as áreas e em todos os segmentos. Diversos vereadores e outras autoridades compareceram à inauguração. O CID já está em funcionamento, de acordo com o calendário escolar. O local atende crianças do Sila Bauabi, Pires 1 e 2, Bernard, Santo Onofre, Itamaraty, entre outros bairros.